Obrigado, amigos. Obrigado por cada like, por cada presença, por cada visualização. Eu só tenho a agradecer a todos que estão aqui comigo este tempo. Cada um tem o seu jeito, mas todos têm uma forma de me fazer sorrir. Agradeço aos amigos pela alegria que me proporcionam. Quando penso em todas as coisas que vocês me proporcionam, desde sempre sinto uma alegre emoção. Então, amigos, e neste momento, meu primeiro K, todos demonstraram uma vez mais o quanto gostam de mim. Para minha felicidade, vocês estão sempre disponíveis para tudo. Acho que não tem nada importante como sentir o amor e respeito de cada um. Venho aprendendo muito com vocês e crescendo nesta plataforma. Conhecendo muitas pessoas que me acompanham e estão sempre dispostas para tudo. Espero poder agregar algo em sua vida e te fazer tão bem como vocês me fazem. E realmente é uma grande família. Às vezes, não dou conta. E nada na vida vem de graça, cai do céu. A gente tem que correr atrás. Nós temos que conquistar, mesmo que com imperfeições. E nada cai do céu. A gente tem que se esforçar, por mais difícil que seja. Eu agradeço muito, primeiramente, a Deus e a vocês, a todos, por lembrarem de mim e transformar os meus dias em algo que jamais irei esquecer. Agradeço por tudo. Beijos.